Calisto Protocol, o sucessor espiritual de Dead Space. Muita gente deve estar ouvindo falar. Vamos acompanhar essa gameplay insana que está rolando. Playstation 5 e Xbox Series X, caso você não tenha visto. O jogo foi anunciado na Summer Game Fest. E... Os mais apaixonados, os mais apaixonados, já jogou, reconhecem. Olha, que da hora. Mas é só... É só o holograma, né? Fazendo isso. Você provavelmente já viu a semelhança com o Dead Space, né? Os pessoal falam muito sobre o sucessor espiritual de Dead Space. Mas qual que é a história? Por que que, inclusive, dizem isso? Por que que é tão parecido, né? O Dead Space era de uma empresa, de uma desenvolvedora chamada Visceral Games. Ó, arma gravitacional é legal, hein, mano? Demoísse está ruim. Eu odeio demoísse estar ruim, mano. Eu entendi, tá ligado? Você não precisa ficar balançando a mira pra mostrar que é gameplay. Mas eu gosto quando ele quebra as partes dos bichos. Ó, aporretada. É que é aquilo, né, mano? Os zumbis do Resident Evil 2 são muito bons, né? Então eles jogaram um patamar lá em cima, né, mano? O remake do 2, né? Mas tá, tem uma bugadinha na gameplay. Tô te amo, bicho. Pegou o Kalisto ou o Kredits. Então, era de uma empresa chamada Visceral Games, o jogo. E eles eram uma empresa da EA, né? A EA era a dona dessa Visceral Games. Aí eles entraram num projeto de Star Wars. A Disney comprou a... Os direitos do Star Wars. Fechou aquela, acho que era a LucasArts Games, um negócio assim. Não é a LucasFilms Games? Sei lá. Fechou uma parte lá da empresa que usava os games. E mudou o projeto do Star Wars. E aí a Visceral perdeu. A Visceral tentou desenvolver mais dois jogos. Mas aí não se manteve. E a EA, pra se adaptar aos novos padrões do mercado, fechou a empresa. E aí as pessoas ficaram órfãs, né? Do Dead Space e da Visceral que era responsável. Aí o Glenn Scofield, que é o cofundador e cocriador do Dead Space. Aliás, é um desses caras, mano. Que são, tipo, lendários da indústria dos games. O cara trabalhou em grandes títulos. Ele fez EA, ele fez Activision, ele participou de CODs. Então é um cara muito pica. Mas ele não é tão midiático, né? Então o pessoal... Essa cena é muito boa, né? Olha. É pesado, né, mano? Caraca. Deixa eu já parar esse aqui e já vamos pro próximo. Essa gameplay aqui é a gameplay trailer que foi anunciada na Summer Game Fest também. Então, esse Glenn Scofield, ele abriu esse estúdio novo. O estúdio, eu acabei de esquecer o nome, né? Eu tinha anotado aqui, eu tinha deixado a notinha. É o estúdio Crafton, mas não é da Crafton. A publisher é da Crafton. É a Striking Distance, é o dev, né? O estúdio desenvolvedor. A Striking Distance é o estúdio do que o Glenn é um dos donos aí, né? Um dos fundadores. Survisual de Dead Space. Enfim, então, mano, praticamente é isso. Eles não têm a franquia Dead Space, né? Porque tá com a EA, né? Que é da EA, no final das contas. No final das contas, era do estúdio que era da EA. Enfim, mas eles, mano, sabem como é feito, né? Provavelmente eles pegaram alguma engine diferente, porque... Será que é um real? Eu sempre fico na dúvida. Agora, toda a parada incrível, eu falo, mano, será que é um real 5? Também seja um real 5. Eu já falei quem faz o protagonista, é o Josh Duhamel, né? E não lembro se eu falei, que você provavelmente conhece ele do Transformers. Se você procurar ele, você vai conhecer ele de várias outras coisas. Mas o Transformers, eu acho que é um bem marcante que o Duhamel fez. Acho que é assim, falar Josh Duhamel. Eu acho que é isso. Da hora, né? Design de monstro, muito bom, mano. Esse aí é o que eles chamam de Gameplay Trailer, né? Que é um trailer, mas tem cenas da Gameplay. Mas é trailer. Mas não é só trailer, é gameplay. Aquele outro que a gente viu é gameplay, né? Na nova geração. E aí, por último, tem o trailer, trailer mesmo, né? Esse aqui é o trailer, trailer mesmo. Também é bem legal de assistir. Tudo isso aqui tá no canal oficial da Striking Distance, tá? Algumas informações bem legais. A Striking Distance, eles estão, acho que agora, com 3 ou 4 anos de empresa. O que não quer dizer que eles estão 100% focados nesse jogo. Olha que coisa louca. Eles, aparentemente, anunciavam, antigamente, um jogo single player. É no universo do PUBG. E aí, de repente, eles vieram com Callisto Protocol. Não dá pra saber exatamente o que acontece. Às vezes, o processo de desenvolvimento é esse. Eles estavam criando a base, engine e tudo mais. Eles falaram, mano, a gente consegue fazer um Dead Space, né? Talvez. Não sei. Não dá pra saber o que rola. O que é robô, é, 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 é monstro, é humano. É o que a gente gosta, né? Olha, aquele cabeção ali dá muito medo, né, mano? Isso é praticamente o que a gente viu, né? É praticamente o que a gente já viu, já. É praticamente o que a gente já viu, já. É, eles colocam os três vídeos diferentes, mas é praticamente a mesma coisa, os três vídeos. Cara, é aquilo. É um gore que a gente curte, né? É um estilo de gore que a gente curte. É uma gameplay tensa, pesada. É uma, é um, é um, é um, tem uma base boa, que a gente sabe que afinal de contas vai, vai ter muito Dead Space. Ah, que é um bom jogo, que é um jogo sólido. Ah, tem uma fanbase gigantesca. Então assim, quando a gente olha pra um, pra um jogo desse, né? A gente consegue gerar aí boas expectativas do que a gente vai ter. A gente sabe mais ou menos o produto final que a gente vai ter na nossa mão, né? Eu gosto disso, eu gosto dessa confiança do, do negócio. Mas é isso, né? É o Oficial Gameplay Reveal, o Scofield Cut e o Next Gen, que esse aqui é o que mais tem gameplay, gameplay mesmo, né? É o que a gente vê aí rodando no PlayStation 5 e no Xbox Series X. Olha, é um jogo que eu tô com uma certa expectativa, assim. Ele lança no dia 2 de dezembro, se não me engano, se não tiver atrasos. Quando eu vejo o prazo de desenvolvimento dele, eu não sei se essa parada do PUBG single player é muito real. Mas quando eu vejo esse negócio, me preocupa um pouco nessa relação de prazos, tempo de desenvolvimento. Mas se for um jogo, apesar de curto, bem intenso, mano, pra mim já é agradável demais, sabe? Eu vejo bastante gente perguntando se ele vai ser co-op, se ele vai ter PVP ou coisas do tipo. Mano, eu acredito que não, tá? Eu acredito que multiplayer não deve rolar. Eu acho que ele deve ser só uma experiência single player muito tensa. Espero que com um certo grau de rejogabilidade. Eu nunca fui de rejogar nenhum Dead Space, eu não sei se existe isso demais, assim. Nem lembro, na real, faz muito tempo que eu joguei Dead Space, nossa senhora. Mas, ainda assim, é um jogo que eu olho e, mano, me empolga, sabe? Tipo, eu gosto de ver umas arminhas diferentes, uns bichos difíceis de matar. Mano, é um conteúdo que me atrai, tá ligado? Quando eu vejo, assim, e eu penso na gameplay, essa visão aqui do ombro mais coladinha, assim, cara, isso me pega muito, mano. Isso me pega muito. Isso vai direitinho ali, é onde eu acredito que tem que rolar a gameplay, tá ligado? E é da hora, né, mano? Eu já vi isso aqui, agora a gente tá vendo. E é legal, mesmo assim, tá ligado? Agora que eu percebi, o Schofield Cut é porque o Schofield usou o que ele tinha e fez outro trailer, né? Acabei de falar do Glenn, hein? Não me liguei que existe o corte do Glenn, do trailer. Mas, enfim, quero saber as expectativas de vocês pra Callisto Protocol. A gente deve ver mais coisas deles ainda pré-lançamento. Provavelmente lá pra Gamescom, né? Então, daqui a pouquinho tem Gamescom, como vocês sabem. O evento vai se manter, praticamente, vai voltar ao normal, né? Com o público, com tudo mais. Deve sair gameplay da Gamescom, tá? Gameplay mesmo, assim, coisa de meia hora, de alguém jogando e tudo mais. Gosto muito da transformação também, né? A armadura dele muda, né? Tipo, ele tá com aquela roupa de prisioneiro e ele já tá com o loadout fechado e tudo mais. Será que deve ser mais padrão, né? Não deve ser um negócio tão personalizável. Deve ser, tipo assim, ah, achei uma peça da armadura e evolui. E é isso aí. Deve ser evolutiva, né? Não deve ser personalizável. Mas, enfim, manos. A gente, com certeza, vai ver mais gameplay agora na Gamescom. Então, vamos ficar de olho e manda aí nos comentários a sua expectativa pro jogo. Cara, a minha é até um pouquinho mais... Talvez até mais altinha do que deveria ser, tá ligado? Talvez eu devesse esperar um pouco menos, assim. Não sei. Me preocupa um pouco, tipo... Porque visualmente é bem legal. A temática não é das minhas favoritas. Mesmo assim, me pega bem esse terror espacial. Um negócio bem assustador. Essa cena é muito boa, né? Caralho. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Se inscreve no canal pra ver muito mais conteúdo. Eu não quero estender muito, não. Porque eu sei que vocês gostam de ver a parada mais rolando. Mas, em breve, vai ter mais coisa, tá bom? Obrigado. Um beijo. É nóis. Até a próxima. E tchau!